Me ajuda aí pra ficar linda? Diga que o nosso amor não morre. Diga que o nosso amor não morre, e ele é tão sincero. Diga, mesmo no fim do dia, a minha alma fará tudo, para acreditar. Diga, mesmo no fim do dia, a minha alma fará tudo, para acreditar. Diga, mesmo no fim do dia, a minha alma fará tudo, para acreditar. Diga, mesmo no fim do dia, a minha alma fará tudo, para acreditar. Que o nosso amor na morte Que ele é quase eterno Não deve gritar No meu céu brilhante A minha estrela é você No céu do céu Você é meu amor Você é meu amor Juro Eu amo tanto, tanto E faço do meu mundo Mentira e ilusão Eu amo o que importa a realidade Se eu vivo da inseribilidade Muito obrigada. Valeu.